Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Deus é bom, né? Bom estar aqui de novo. Pode sentar, queridos. Quando você abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, verso 17. Como eu disse, pastor Cláudio, eu estou fazendo uma série de administrações lá na igreja, lá sobre a armadura de Deus. E eu estou pregando, cada semana, eu prego em cima de uma festa da armadura. Então, estou praticamente terminando lá, né? Eu acho que só falta mais uma festa semana que vem. E aí, em nome de Jesus. E aí, nós queremos ministrar sobre uma festa da armadura, que para mim é uma das mais importantes, talvez a mais importante, né? Mas aí a gente vai trabalhar na sequência e você vai entendendo que usar a armadura de Deus é muito mais do que tomar posse, é um estilo de vida. Então, abra sua Bíblia aí, Efésios, capítulo 6, verso 17, né? Quando você abre aí, o 6, o verso 10, diz, quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O 11 diz, vista-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, você entenda, entende que para você e eu sermos inabaláveis pela fé, para a gente vencer todas as artimanhas, todas as cercas do inferno, tudo aquilo que se levanta contra mim, contra você, contra a nossa casa, nós precisamos usar a armadura de Deus. Então, hoje eu quero falar sobre uma peça que está lá no verso 17. Verso 17, ele vai colocar ali, semana passada eu ministrei sobre o capacete da salvação e hoje eu vou falar aqui sobre a espada do Espírito. Então, diz lá, usem o capacete da salvação e o quê? A espada do Espírito, que é o quê? Ah, irmão, está muito fraco demais. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia! Glória a Deus! Pega a sua Bíblia aí, se você não tiver com a sua Bíblia, você pode pegar o seu celular aí. Eu costumo dizer, o celular não é a Bíblia, mas ele contém a Bíblia, né? Então, mas pela fé aí, no ato de fé, você pode pegar o seu celular, ou, se você está com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e você vai repetir comigo. Diga comigo assim, gosta muito dessa frase, diz assim, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém, queridos? E a palavra do Senhor diz que no Senhor, a gente não é simplesmente vencedor. Diante de todas as lutas, diante de todos os problemas, nós somos mais que vencedores. Então, queridos, a Bíblia é a minha e a sua espada. Efésios 6,17 diz que a Bíblia é a nossa espada. Queridos, a Bíblia é a única peça de guerra, é a única peça de ataque, não tem outra. Tudo gira em torno da palavra de Deus. Imagine você, um soldado que vai para a guerra sem espada. O que você acha que vai acontecer com um soldado que vai para a guerra sem espada? O que você acha que vai acontecer com um policial que vai para as ruas, enfrentar o tráfico, enfrentar tudo que vem sem uma arma? O que vai acontecer com ele? Ele vai perder a vida. Ele não vai conseguir ser inabalável. Por quê? Porque ele está sem a sua arma. Então, a Bíblia é a nossa arma de guerra. Com ela a gente luta, com ela a gente se defende e com ela a gente ataca. Salmo 55,21 diz, a sua palavra é espada desembanhada. Hebreus, 4,12, a irmã Condoró que falou, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga comigo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Querido, a palavra de Deus é viva. É viva. Napoleão Manaparte, uma vez ele pegou a Bíblia e falou assim, isso aqui não é um livro não. Ele disse assim, esse livro está vivo, está vivo. Eu quero dizer para você nesta noite, que a Bíblia está viva. A palavra, queridos, nos mostra como falaria Jesus se ele estivesse aqui. A Bíblia ocupa o lugar de Jesus. A Bíblia tem a mesma autoridade. É como se ele mesmo estivesse aqui presente. A Bíblia, ela é sempre atual. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela foi e sempre será a voz de Deus. Não é a minha voz que é a voz de Deus. Não é a sua voz que é a voz de Deus. Não é a voz do presidente. Não é a voz da mídia. A voz de Deus é a palavra de Deus. Ela nunca será ultrapassada. O que aconteceu ontem, acontece hoje. Ontem ela disse que Jesus curou. Ele cura hoje. Ontem ele ressuscitou. Ele ressuscita hoje. Ontem ele restaurou. Ele restaura hoje. A Bíblia é a palavra viva dos céus. A Bíblia é o sopro de Deus. A mente e a vontade de Deus. Queridos, quando você e eu lemos a Bíblia, é o próprio Deus falando comigo e com você. Então, queridos, Deus e a sua palavra é uma pessoa só. Então, quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Tem gente que fala assim, ah, o Senhor não está falando comigo. Não está falando. É porque não está lendo a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus? Eu não preciso ir em igreja. Eu não preciso ir em um monte de campanha assim. Eu vou naquela campanha ali, porque ali tem um pregador que fala comigo. Quer ouvir a voz de Deus? Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Que Deus fala com você. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Tem um filme chamado O Livro de Eli. Quem já viu esse filme? Tem lá na Netflix. E aí, eu pregando, eu acabei dando spoiler do filme. Mas, não tem como eu falar sem dar spoiler. Então, esse livro é muito interessante, esse filme. Porque era um tempo de guerra. E aí, existe um homem lá, que é o Desenóstico. E ele protege a Bíblia. Ele carrega a Bíblia. Quem tivesse a Bíblia, tinha o poder. Quem tivesse a Bíblia, tinha autoridade. Então, todo mundo quer tomar a Bíblia dele. Todo mundo quer roubar a Bíblia dele. Então, ele começa a matar um monte de gente. Ele começa a lutar para proteger a Bíblia. E, queridos, é interessante demais o filme. E passa o filme todo. Ele com a Bíblia. Ele dorme com a Bíblia. Ele abraçado com a Bíblia. Ele agarra com a Bíblia. Ele lê a Bíblia. Ele não larga ela. Ele protege ela. E aí, no final do filme... Depois você vê lá, mas eu vou te contar logo, porque eu tenho que falar. O pessoal ficou bravo demais comigo, porque eu contei o final. No final do filme... Vai lá na Netflix, você vai ver. Mas tem uns negócios legais. Ele chega num lugar... Tipo na igreja, assim. Eu falo assim, tem um monge, assim, uns monges. E aí, todos eles chegam perdidos. Você trouxe a Bíblia. Era o objetivo dele. E ele diz assim, eu tenho um negócio para dizer para vocês. E eles disseram, o que aconteceu? Eu perdi a Bíblia. Eles me tomaram a Bíblia. E tomaram mesmo a Bíblia. E aí, eles disseram, e agora? O que nós vamos fazer? Ele falou assim, arranja muito papel e muita caneta. Não entendeu nada. Arranjaram uma pilha de papel, assim. Aí, ele deitou, assim. E fala assim, começa a escrever. E aí, ele começa a falar. No princípio, querido Deus, os céus e a terra. Esse homem passou tanto tempo com a Bíblia. Mas, tanto tempo com a Bíblia. Que ele sabia a Bíblia de cor. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite? Não basta carregar a Bíblia. Não basta ter a Bíblia. A Bíblia tem que estar dentro do meu e do seu coração. Não basta abrir a Bíblia no Salmo 91. Não basta abrir a Bíblia no Salmo 23. E botar na sua casa. Não, querido. Tem que ler a Bíblia. Tem que guardar a Bíblia. No coração. E no filme, irmão. Acontece coisas tremendas com ele. Ele é guardado. Ele é protegido. Quando você guarda a Bíblia no coração. Você é guardado. Você é protegido pelo Senhor. Queridos. Quando a gente segura as Escrituras na mão. E quando a gente guarda ela no coração. E a gente a mantém nos lábios. Você está entendendo? A Bíblia, ela tem que estar nos meus lábios e nos seus lábios. Quando eu abro a boca. Quando você abre a boca. Você tem que falar da Bíblia. Você tem que falar da Palavra de Deus. Alguém disse de John Boone. Que se você furasse. E John Boone em qualquer lugar. Saia a Bíblia. Não saia sangue. Saia a Bíblia. O que tem que sair da minha boca. Da sua boca. É Bíblia. O Senhor é comigo. O Senhor é com você. Você vai vencer. Ele vai te guardar. Ele vai te proteger. Você está entendendo? Então, quando a Bíblia está dentro de mim. Eu vivo na luz. A Bíblia se torna luz para o meu caminho. A Bíblia diz que luz para o meu caminho é a sua Palavra. Quando a Bíblia está no mesmo e no seu coração. A gente não anda no escuro. A gente não cai no buraco. Sabe por quê? Porque a Palavra de Deus é luz. Que clareia o meu e o seu caminho. Quando a Bíblia está dentro de mim. Ela se torna a minha cura. Ela se torna a minha força. Ela se torna o pão da vida. Ela se torna a minha confissão. Ela se torna o meu descanso. O meu travesseiro. É o que me dá tranquilidade. É o que te dá tranquilidade. Em qualquer confusão. Não importa o que se levantou contra você. É a Bíblia que te dá paz. É a Palavra de Deus que te dá tranquilidade. É a Palavra de Deus. Que transforma a minha derrota em vitória. É a Palavra de Deus que transforma a sua derrota em vitória. João Piper. João Piper. Ele dizia assim. Arranque as minhas pernas. Ele dizia assim. Eu posso entrar nos céus sem as minhas pernas. Mas não tire de mim a minha Bíblia. Tire tudo de mim. Tire meus braços. Tire minhas mãos. Mas não tire de mim a minha Bíblia. Porque ele sabia que a Bíblia é vitória. A Bíblia, queridos, não é um livro comum. Amém? A Bíblia não é um livro comum. E existe um hábito hoje no meio do povo. Que é um hábito perigoso. De se ter. E tratar a Bíblia. Como se fosse um livro comum. Como se ela fosse apenas uma fábula. Muitas vezes a gente diz assim. Não, a Bíblia é a Palavra de Deus. Mas na prática, muitos de nós. Vivemos como se ela fosse uma fábula. Vivemos como se ela não fosse verdade. Sabe por quê? Porque a gente não gasta tempo com a Palavra. A gente gasta tempo com isso aqui. A gente gasta tempo com o quê? Com televisão. Mas a gente não gasta tempo com a Palavra. O que é verdade para mim e para você é a Palavra. Se a gente quer ser inabalável pela fé. A gente tem que ler Bíblia. A gente tem que orar. A gente tem que botar em prática. Se Davi falou, guardei a Tua Palavra no meu coração. Para eu não pecar contra Ti. Então muitas vezes na prática, parece que a Bíblia não é verdade na nossa vida. Por isso queridos. Por isso que tem muita gente enferma no nosso meio. Por isso que tem muita gente fracassada no nosso meio. Por isso que tem muita gente fraca no nosso meio. Por isso que tem muita gente com medo no nosso meio. Por isso que tem muita gente amarrada no nosso meio. Por isso que tem muita gente em prisões no nosso meio. Se você e eu a partir de hoje Começarmos a colocar essa palavra em prática Fazer da Bíblia A maior alegria da minha vida Eu quero dizer para você Tudo que é ruim na sua vida Vai se transformar imediatamente Mas você e eu precisamos conceder Lugar a Bíblia como se o próprio Jesus Estivesse aqui em carne e osso Queridos O que é que diz Isaías 41,10? Não temas Porque eu sou contigo Essa palavra é para mim Essa palavra é para você, querido Não interessa o que levantou na sua vida A palavra do Senhor Deus está dizendo para mim e para você Ei, não temas Porque eu sou contigo Davi sabia disso Davi conhecia essa palavra Ele guardava no coração Eu vou te falar, quer ver? Imagina aí uma panela Vazia Imagina a panela aí Está vendo a panela? Imaginou ele nessa cabeça? Uma panela Imagine que em volta da panela Estão os inimigos Todos em volta da panela E dentro da panela Está Davi Tem saída? Não tem saída Você olha para cima O que tem? Os inimigos não tem como sair fora Não tem como se livrar Já viu o problema que não tem como? Já viu o luto que se olha para todos os lados? Você está no fundo do poço E não tem jeito Sabe o que Davi dizia nesses momentos difíceis? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte Eu não temerei mão algum Porque o Senhor O Senhor é comigo Ele não caia de nada Ele nunca perdeu uma guerra Sabe por quê? Porque a palavra de Deus Estava no coração e nos lábios Não te assombres, diz Ele Porque eu sou o teu Deus Eu te esforço e te ajudo E te sustento com a destra da minha justiça Tem momento que aparece que a gente vai cair, não parece? Mas a palavra de Deus Deus está dizendo Eu te mantenho de pé Eu te sustento Jeremias 33 diz Clama-me E responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes Que não sabes Querido, quando eu clamo ao Senhor Quando eu leio a palavra Deus anuncia a coisa para mim Que Ele não anuncia para ninguém Em meio a crise Em meio a luta Deus começa a te dar paz Te dar renovo Diz Eu vou te abençoar Eu vou te guardar Eu vou te proteger João 15, verso 7 Se vós estiverdes em mim Ó Se vós Estiverdes em mim E a minha palavra Estiverdes em vós Está entendendo? Não é só vir em campanha Não é só vir em campanha não, irmão A campanha faz parte A gente tem que vir Mas não é só isso Tem muita gente frustrada Tem muita gente que não entende Que faz campanha E a campanha A vida dele não muda Sabe por quê? Porque ele só faz a campanha Não basta fazer a campanha Olha o que a Bíblia está dizendo Se vós estiverdes em mim Tem que estar comprometido com Jesus Ele não tem Ah não, pastor Eu já aceitei Jesus Não é aceitar Jesus É aceitar Jesus Como Senhor e Salvador O que é Senhor? É Ele que manda em mim É Ele que direciona a minha vida Eu não tomo nenhuma decisão Sem falar com Ele Você tem que estar nele Tem que estar agarrado com Ele E Ele diz Se você estiver em mim E a minha palavra Estiver em você Pede O que você quer Que eu faço Quem está prometendo Querido, não sou eu não Quem está prometendo É Jesus E aquilo que Ele promete Ele cumpre Você está entendendo? Mas para isso A palavra de Deus Precisa estar No meu e no seu coração Queridos E Ele diz ainda em João 16, 24 Até agora Você não pediu nada Pede E você vai receber Para que a sua alegria Seja completa O Senhor quer que você Esteja alegre O Senhor não quer você Mal, deprimido Angustiado Começa a me buscar A dizer Começa a viver A minha palavra Que eu vou te dar alegria Em meio a luta Não foi isso Que o Abacuque disse Nesse texto da campanha Irmão O que o Abacuque passou Não é nada Não é nada Acabou com tudo lá Economia Não tinha nada O povo estava morrendo De fome Sabe o que Ele disse? Mesmo que não tenha nada Sabe o que Ele disse? Mesmo que não tenha comida Mesmo que não tenha alimento Mesmo que não tenha água Mesmo assim Eu me alegrarei No Senhor Quando a palavra de Deus Está em mim Quando a palavra de Deus Está em você Independente da luta Que você está vivendo Você se alegre em Deus Você pode não estar alegre Mas você é alegre No Senhor Queridos Fé na palavra É fé Em Deus Você quer alimentar a sua fé? Inabaláveis pela fé A gente fala Ah, só inabaláveis pela fé Olha só Daqui a pouco a gente se abala Sabe por quê? Porque se eu e você Queremos ser inabaláveis pela fé A gente tem que se alimentar Da palavra de Deus Você está entendendo? Tem que se alimentar Da palavra De Deus Porque é ela Que vai me suprir Ele disse Filipenses 4,19 A Bíblia está dizendo O meu Deus Segundo as suas encresas Há de suprir Em Cristo Jesus Cada uma Das vossas necessidades Qual é a sua necessidade hoje? É uma cura física? É uma cura emocional? Espiritual? É uma cura financeira? Ele está dizendo Ele está dizendo Que o meu Deus Vai cumprir Todas as minhas E as suas necessidades Então queridos Você tem que ler a Bíblia E se firmar E ter fé Na palavra Você lembra do centurião? A Bíblia diz que Jesus estava num lugar assim E o centurião Um cara Comandava sem soldados Chegou num lugar assim E viu Jesus E a Bíblia diz que Que o filho dele A outra tradução Diz que era um servo O filho estava ruim Em casa morrendo Morrendo Nas últimas Ele chegou e falou assim Jesus Você podia ir lá em casa? Porque O meu filho está doente senhor Nas últimas E Jesus falou para ele Sim eu vou Querido Você sabe o que é Jesus Entrar na sua casa? Deixa eu dizer para você Sempre quando Jesus Entrou em alguma casa Quem estava doente Curou Foi curado Quando Jesus entrou em uma casa Gente que estava morta Ressuscitou Quando Jesus entrou em uma casa Não importa a prisão Você é liberto Imediatamente Tinha um menino que converteu E na casa dele Era no terreno de macumba Terreno de macumba Feio E aí um dia A família dele Tudo macumbeiro Pior que você imaginar E um dia Ele estava na casa dele Assim Ele abriu a porta Assim Isso aconteceu Ele contou Eu disse aqui Pode sair Abriu a porta da casa Assim pode sair Todo mundo E aí o pastor Que falou isso Não entendi nada Aí Ele entrou Sentou lá Ficou lá Aí o pai dele Aí o pai dele Mas a mãe dele Chegou assim Você vai sair hoje Eu disse Não Não Você não podia sair Você podia sair Mas por quê? Porque daqui a pouco Nós vamos ter uma sessão aqui E os demônios já falaram Se você estiver aqui dentro Nenhum demônio baixa Você está entendendo? Quando a palavra de Deus Está dentro do meu coração Quando a palavra de Deus Está dentro da sua vida Dentro do seu coração Dentro da sua casa Não tem demônio que te amarra Não tem demônio que te prende Sabe por quê? Porque tem presença de Jesus Quando Jesus entra na nossa casa Ele muda a nossa vida Muda a nossa história Jesus Só podia ir na minha casa Jesus falou assim Ô meu filho Eu vou lá na sua casa agora Aí ele olhou para Jesus E falou assim Jesus Eu tenho um monte de homens aqui Que eu mando e eles fazem Só não precisa ir lá em casa Se o senhor me der uma palavra Uma palavra que o senhor falar aí O meu servo O meu filho Vai ser curado Jesus foi impressionado O senhor nunca vi tanta fé E falou pra ele assim Pode ir Pode ir Seu filho já está curado Imediatamente o menino ficou curado Você está entendendo? Você tem que ter fé Senhor É uma palavra do senhor Querido Quando a fé Entra Pela porta da frente Todo medo Toda morte Toda angústia Toda tristeza Sai pelas portas do fundo Querido A minha Atitude A sua atitude Em relação A palavra Resolve Tudo Não é o pastor Não é o pregador Não é o profeta É a palavra De Deus Então querido Você tem que começar Confessar E declarar A palavra de Deus Salmo 107 20 diz Enviou-lhe A sua palavra Cura E os curou Ou sarou Você está entendendo? A palavra de Deus Ela cura Confesse esse versículo Dizendo Deus Deus enviou A sua palavra E me curou E aí em seguida Você louva A Deus Pela cura Pelo milagre Quando você Confessa a palavra Essa atitude Ela traz cura Mas quando você Confessa a enfermidade Você se mantém Enfermo Você conhece gente Que toda hora Que você chega perto dele Ele está reclamando De alguma coisa Ah Ah Eu estou ruim de mal Ah Ah que bom Ah Eu estou de coluna Ah É tudo da hora Você não aguenta ficar perto da pessoa É só reclamação A pessoa fica só Declarando a enfermidade Ah Porque eu estou sem Ah Ah porque a minha vida está assim Só reclamando Então quando você Confessa o fracasso Você Se torna Um fracassado Você tem que Confessar A palavra Mesmo Que os sentimentos Sejam Contrários Porque quando eu Declaro A palavra A Bíblia diz Que pelas suas Feridas Eu Sou Curado Quando você Declara A palavra Você amarra As mãos do diabo Quando você Declara A palavra Tudo que se levantou Contra você Tem que bater Em retirada Quando você Quando você Você não transforma Você não transforma Essas pedras em pão Ele diz assim Nem só de pão Mais de que? Não ouvi Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda Mas de toda A palavra Que procede Da boca De Deus Querido O que me Mantém vivo O que me Mantém você Viva O que me Mantém você Vivo Não é as suas Necessidades Supridas Não é o fim Da pandemia O que me Mantém vivo O que te mantém vivo É a palavra De Deus Você tem que Crer nisso Tomar posse O tempo Todo Jesus Foi atacado Mas ele Se defendia Sempre Com a Palavra De Deus E qual Foi o resultado? Já indo Para o encerramento Qual foi o resultado? Mateus 4 11 A Bíblia diz Que então o diabo O Deixou Quando eu Confesso a palavra Quando eu Declaro a palavra Quando eu Digo O que me Mantém de pé É a palavra Então o diabo Me deixa Então tudo aquilo Que se levantou Contra mim Contra você Tem que me deixar Tudo aquilo Que se levantou Para tirar a sua paz A sua alegria Tem que bater em retirada Amém? Essa enfermidade Tem que ir embora Esse problema Na sua casa Tem que bater em retirada Em nome de Jesus E a Bíblia diz Que o diabo Foi embora Sabe por que foi embora? Porque os anjos Anjos do Senhor Chegaram A Bíblia diz Que anjos do Senhor Chegaram Os anjos chegaram Para servir Jesus Quando a palavra De Deus Está na minha boca Quando a palavra De Deus Está no meu coração Anjos de Deus Rodeiam a minha volta Rodeiam a minha casa E tudo que se levantou Tem que bater Em retirada Queridos Você quer ser inabalável Pela fé Então mais Que estar nessa campanha É ter a Bíblia Como lhe carrega De fé e prática É comer A palavra de Deus É ler A palavra de Deus É praticar A palavra de Deus E ela vai mudar A minha vida Ela vai mudar A sua vida Ela vai mudar A sua história Ela vai mudar A sua casa Ela vai mudar A sua família Só que tem um jeito De ser inabalável Pela fé Lendo E colocando Em prática A palavra De Deus Fique de perto Você e eu Estamos aqui Nessa noite Para declarar A palavra de Deus Sobre a nossa vida Porque a palavra De Deus diz Que eu sou Aquilo que a Bíblia Diz que eu sou Eu posso fazer Aquilo que a Bíblia Diz que eu posso fazer E a palavra do Senhor Diz Que meia luta E meia problemas Eu sou mais que vencedor Se os problemas Que você está enfrentando É para te matar não Mas é para te dar vitória Isso é uma promessa De Deus Para a sua vida Para a sua casa E para a sua família Eu quero desafiar você Agora que está aqui Nessa noite Enquanto os meninos Preparam uma canção ali Você vai colocar Diante de Deus Você vai declarar Colocar de Deus As suas lutas Os seus problemas Você vai dizer Senhor Meu problema É essa enfermidade aqui O meu problema É meu marido Senhor O meu problema Senhor É a minha mulher É meu filho Querido Quando a palavra de Deus Entra na minha casa Como que entra? Eu chego dentro da minha casa O que eu faço? Eu gosto Todo mundo para ler a Bíblia Está em casa Minha filha é obrigada A ler a Bíblia Abaço Você é dão Pode obrigar Menino Ler a Bíblia O que é que eu obrigo? Você não obriga o menino Para a escola? Você não obriga? Então a Bíblia Muda a vida do menino Abaço Então o menino Vai frustrar Frusta Quando eu não sou crente Quando eu não sou homem de Deus Quando você não é mulher de Deus Agora você for homem de Deus Mulher de Deus A Bíblia não frustra ele não A Bíblia muda a vida dele A minha filha tem 11 anos Ela tem que ler pelo menos 3 capítulos da vida todo dia E outra Ela tem que ler um livro por semana Um livro por semana Outro livro do Evangelho Sabe por quê? Porque é isso que vai fortalecer ela Isso que vai fazer ela vencer Você quer vencer? Coloque na sua vida a palavra de Deus Viva a palavra de Deus Ele vai mudar a sua história Diga para Deus Senhor Jesus Eu não quero simplesmente Carregar a Bíblia Eu quero ter a Bíblia no coração E nos lábios Diga para Ele a partir de hoje Eu vou ler a Bíblia pelo menos 3 capítulos por dia Eu vou declarar Eu vou profetizar a Bíblia sobre a minha vida e sobre a minha casa Quando você começa a ler a Bíblia dentro da sua casa É Deus falando dentro da sua casa E quando a palavra de Deus está dentro da minha e da sua casa Aquele marido seu que é doidinho e ele muda de vida Aquele menino doidinho lá Ele restaura, ele renova O menino pode estar rebelde Que ele volta A mulher, o interesse que está acontecendo na sua vida Quando a palavra de Deus entra na minha casa e na sua casa Quando eu começo a declarar a palavra de Deus Ela muda a nossa história Comece a declarar a palavra de Deus Diz Senhor, a tua palavra diz que no Senhor eu sou mais que vencedor Comece a dizer toda a enfermidade física, emocional e espiritual Agora vai embora Eu não sei qual o problema que você está enfrentando Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando Comece a colocar diante de Deus Senhor, a tua palavra diz Que aquilo que o Senhor fez ontem, o Senhor faz hoje Senhor curou ontem, o Senhor cura hoje Senhor restaurou ontem, o Senhor restaura hoje E eu creio Comece a dizer, Cris Comece a declarar agora em nome de Jesus Aleluia Aleluia Vocês conseguem colocar essa canção aqui? Tenta colocar essa canção para nós aqui Diga assim, quero fazer valer Senhor A tua palavra em mim Diga para Ele Diga assim, quero fazer valer Senhor Oh, aleluia Quero fazer valer Senhor Tua palma, pra que o cliente ama, pode se curar. Eu quero amar Tua palma, pra que o mundo saiba que eu sou amor. Tu és Senhor, tu és Senhor. Mas o que você tem que fazer? Você tem que entrar com a Palavra de Deus na sua casa. Entrar com a Palavra de Deus na sua casa. Começar a empunhar a Palavra de Deus. Começar a ler. Não é bater com a Palavra de Deus na cabeça do marido e do filho, não. É começar a ler a Bíblia. É começar a colocar no coração. E você vai ver que tu demônio um forte que levantou na sua cara. Você vai ver o céu se abrindo. Você vai ver em tempo de luta a benção de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu quero te convidar aqui agora. Você vai orar junto comigo. Independente do que você está vivendo. Você que está na internet também. Você vai ser inabalável pela fé. Porque a Palavra nos garante isso. Você vai orar comigo. Nós vamos tomar posse da armadura de Deus sobre a nossa vida. Amém? Você vai orar comigo. Eu vou dizer e você vai repetir. Diga assim, Senhor Jesus. Nessa tarde, eu tomo posse da armadura de Deus. Eu tomo posse do cinto da verdade. E declaro, o Senhor é o único caminho. E a única verdade. Eu não tenho outra verdade. A não ser o Senhor. Diga assim, eu tomo posse da couraça da justiça. Diga assim, protege, Senhor. As minhas emoções. Protege, Senhor. Todas as minhas emoções, Senhor. Independente do que aconteça. As minhas emoções. Não serão abaladas. Eu tomo posse. Do escudo da fé. Toda arma. Do inferno. Lançada contra mim. Lançada contra minha casa. Lançada contra minha família. Não prosperará. Vai cair por terra. Eu calço os meus pés. Com o evangelho da paz. Quem direciona a minha vida. É o evangelho. Eu não vou desviar. Nem pra esquerda. Nem pra direita. E nem pra trás. Eu vou pra frente. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Do capacete da salvação. Protege, Senhor. A minha mente. Os meus olhos. Os meus ouvidos. A minha boca. Põe guarda, Senhor. Na minha boca. Eu tomo posse. Da espada do Espírito. Que é a tua palavra. Com ela. Eu vou lutar. E eu vou vencer. Porque a sua palavra. Me garante isso. Eu me cubro. Com teu sangue. Diga assim. Todas as vezes. Que o diabo. Olhar pra mim. Ele vai ter que bater em retirada. Porque ele vai ver em mim. A armadura de Deus. E aí ele tem que ir embora. Agora diga pros seus problemas assim. Vai embora agora a enfermidade. Diga praquilo que se levantou na sua vida. Vai embora. Você é um alto que tá na vida de um filho seu. Diga assim. Vai embora agora. Sai da minha casa. Sai da minha família. Comece a declarar. Vai embora. Em nome de Jesus. Menino que tá desviado. Converta agora. Comece a declarar. Comece a profetizar. Levanta a mão pra sua casa. Imagina onde é que tá sua casa aí. E começa a declarar. A minha casa é do Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. Você que tá na internet. Comece a declarar. Comece a profetizar. Se vier alguém perto das dentes. Você que tá em casa aí. Tem um filho. Ele coloca a mão na cabeça dele. Comece a orar por ele. Vai em nome de Jesus. Nessa hora. Nós damos uma ordem. Toda artimanha. Toda seta do inferno. Que se levantou. Contra a obra. Toda a obra de Marco Maria. Que se levantou. Contra a nossa casa. Contra a nossa família. Não interessa. Eu dou uma ordem agora. Vai embora. Toda a enfermidade. Toda a enfermidade. Tua palavra diz. Tua palavra diz. Que o Senhor levou na cruz. As nossas enfermidades. Eu dou a ordem agora. Toda a enfermidade. Física. Emocional. Espiritual. Vai embora agora. Vai embora agora. Todo problema financeiro. Tua palavra diz. Que o Senhor é o dono do olho. O dono da prata. Todo problema financeiro. Abre os céus agora. Abre os céus agora, Senhor. E derrama a bênção. Sem medida sobre os teus cílios. Eu quero declarar e profetizar. A Tua palavra. A Tua palavra sobre a Tua igreja. Jove os teus cílios agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor. Adore ao Senhor. Tua palavra. É. Que o bem te canta. Onde se ouvirá. Onde se ouvirá. Eu quero declarar. Tua palavra em mim. Para que o mundo saiba. Que Tu és Senhor. Aleluia, você crê? Você crê? Eu queria, eu queria dois obreiros aqui na frente Se você sentisse dois ou três obreiros Fique tranquilo, aqui olham na mão O que nós vamos fazer? Presta atenção A Bíblia diz Eu estou falando que a palavra diz, amém? A partir de hoje a Bíblia não vai estar só na mão não A Bíblia vai estar no coração e nos lábios, amém? Então, vamos fazer valer a palavra de Deus A Bíblia diz que a unção Ela quebra todo o jugo, todo o peso Toda a marra Os obreiros, vou pegar aqui, estão com óleo na mão É óleo, está com óleo? É óleo? Óleo com álcool? Eu esqueci Um dia eu venho com álcool em frente Então, isso é óleo? Óleo, então é o seguinte Você vai vindo, vai ungir a sua mão Se a palavra de Deus está lendo a vida Você vai ser profeta na sua casa, amém? Você vai ser profeta na sua casa Se alguém na sua casa Você vai chegar lá hoje, você vai Colocar óleo na sua mão Você não vai lavar a mão não Você vai chegar na sua casa, você vai ungir Se falar nada, bota a mão na cabeça, perceba assim A Bíblia diz que todo o jugo, todo o peso, toda a marra vai ser quebrada Se há uma enfermidade, coloca a mão na enfermidade, mexida Você vai ver Toda a enfermidade vai embora Em nome de Jesus Abastou um problema financeiro Bota a mão lá na sua casa, meio de trabalho Vai quebrar esse peso, essa marra que está marrando a família Então, enquanto a gente canta, sai do seu lugar Ele vai ungir a sua mão aqui, os jovens vão ungir a sua mãe Pode vir, pode vir Aleluia Aleluia O mundo vai ver que tem Deus na sua vida Começa a dizer, toda a enfermidade vai embora Seja quebrado todo o jugo agora É de se curar Eu fazer valer Tua palavra Pra que o mundo saiba Que Tu és Senhor Tu és Senhor Aleluia Tu és Senhor Glória a Deus Agora, estenda suas mãos pra cá Eu vou orar e nós vamos encerrar Receba essa palavra agora É bíblico que eu vou ministrar pra você A palavra de Deus que eu vou falar aqui O Senhor te abençoe e te guarde Se o Senhor Te abençoar e te guardar E é o que Ele promete na palavra dEle Pode levantar o que for na sua vida Pode levantar o que for na sua casa Ela tem que ir embora Ela tem que bater em retirada É Ele que te guarda Ele te protege Toda a enfermidade Toda a doença É Ele que nos protege e nos guarda Levanta Senhor O brilho do Teu osso sobre nós Traz luz do Senhor Tua palavra diz que o Senhor é luz Se tem alguém aqui Que tem áreas escuras na vida deles Senhor, traz luz agora Se tem gente aqui que está vivendo um momento de escuridão Que não sabe o que fazer Não sabe que decisão tomar Senhor, que a Tua palavra traga a luz agora Traz luz Senhor agora Traz luz pra essa casa Traz luz pra essa família Traz luz pra esse hospital Traz luz pro nosso Brasil Senhor E dê-nos Senhor A Tua paz Dê paz Senhor Pra cada pessoa que está aqui Em meia pandemia Em meia luta Em meia problema Nós estamos aqui Quem está na internet Tem paz Dê-nos a paz Senhor A paz Senhor Dê paz pro Brasil Jesus Dê paz pra nossa família Jesus Agora Senhor Nos leva pra casa De paz de bênção E de paz de proteção do Senhor Em nome de Jesus Amém E amém Aplauda o Senhor mais uma vez Sai daqui Crê no Senhor Crê na vitória de Deus Porque no Senhor Você é mais que vencedor Deus te abençoe Amém Amém